Já estão em vigor as normas de defesa do consumidor para compras feitas pela internet, o chamado comércio eletrônico. Ficam garantidos o direito a informação sobre o site de vendas e o arrependimento se o consumidor desistir da compra. Começou como um negócio simples, mas cresceu com a velocidade da internet. A loja que vende panos de prato com temas divertidos em uma rede social chegou a 5 mil itens por semana em um ano. A empresa precisou se adaptar às novas regras do comércio eletrônico no Brasil. Foi muito fácil fazer esse ajuste porque a gente já nasceu com o comércio social, então o comércio eletrônico funciona dentro de uma rede social. A partir de agora é obrigatório divulgar o CNPJ ou o CPF do vendedor, ter um endereço físico do site e oferecer um canal direto ao cliente para reclamações. Aqueles que atuam no comércio eletrônico, sem dúvida alguma, devem tomar conhecimento da nova legislação para que fiquem aí livres de qualquer tipo de sanção. E o consumidor, como sempre é recomendável, deve sempre pesquisar antes de realizar qualquer compra na internet, verificar o histórico daquele estabelecimento. A nova lei prevê ainda que depois da compra, se o produto não agradar, é possível devolvê-lo num prazo de 7 dias, o que nem sempre é tão simples. As mudanças são bem-vindas, mas ainda precisam convencer o consumidor. Eu não confio em entrar em sites que eu não conheço. Segurança, segurança eu acho que é fraco ainda. Prefiro comprar o produto e já sair da loja com o produto na mão. São tantas as reclamações e processos envolvendo vendas pela internet, que o Procon de São Paulo disponibiliza uma lista com sites que não são confiáveis. A lista ajuda, mas fiscalizar tudo é impossível. Por isso, o maior fiscal é o consumidor. E isso vale para vendas em sites e também para o comércio virtual nas redes sociais. Eu sempre tenho um telefone, alguma coisa, eu sempre procuro me informar primeiro e eu entro em sites também mais seguros. O Itaú Unibanco anunciou a compra da Credicard, que pertencia ao Citibank, por 2 milhões e 800 milhões de reais. O valor será pago em dinheiro, segundo a Comissão de Valores Mobiliários. A Credicard foi disputada também pelo Bradesco. E com a compra, o Itaú Unibanco aumenta a participação em cartões de crédito. A BBC de Londres, uma das maiores empresas de comunicação do mundo, está no centro de um novo escândalo. Agora, uma apresentadora foi retirada do ar, porque parecia bêbada. Paula White chegou a negar a bebedeira depois de receber uma indireta de um ouvinte. Eu não sou bruta, eu tenho algumas bebidas, eu não sou bruta. Depois de 40 minutos no ar, dando risadas e com frases eufóricas, outro apresentador tomou o comando do programa e disse que Paula White estava se sentindo mal e teve de ir para casa. Começa nesta quarta-feira, na Riviera Francesa, o Festival de Cannes, a maior festa do cinema mundial que este ano completa 66 anos. Com vista para o mar Mediterrâneo e luxuosos iates ao redor do Palácio dos Festivais, atores, cineastas e produtores vão se encontrar durante 12 dias. 20 filmes concorrem à Palma de Ouro e o longa-letragem escolhido para abrir o festival é o Grande Gatsby, com Leonardo DiCaprio. Gatsby. O júri será presidido pelo cineasta americano Steven Spielberg. A atriz Nicole Kidman e o diretor Ang Lee estão entre os jurados. O Brasil ficou fora da competição este ano. O filme vencedor em Cannes será conhecido no dia 26. Nós ficamos por aqui. Outras notícias no SBT Manhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Até amanhã.